Bom, depois que a gente estudou a teoria, a gente agora vai fazer o exercício de nosso curso de estatística utilizando o Excel sobre reta de regressão linear. A regressão linear, ela vai dar uma reta do tipo A mais do X. O QA é o coeficiente linear, né, e o B é o coeficiente angular, lá da teoria da matemática, certo? Bem, nós temos aqui um conjunto de quatro quaisquer, em que o X vai de 1 até 6, e o Y, com relação ao X, tem seus valores. Para X igual a 1, Y é o 8 dividido a 5, e assim por diante até o último, em que é X igual a 6, Y valeu 85, perfeito? O QA é o coeficiente linear, A, ele é encontrado no Excel por meio de uma função, que é a função intercepção. Essa função intercepção, possui dois parâmetros. O primeiro é o Y, então ele marca toda a série do Y, coloca o ponto de vírgula, depois marca o segundo parâmetro, toda a série do X, e fecha parênteses. Dá um inter, então ele achou o coeficiente linear, 79,7. Já o coeficiente angular, é dado pela inclinação, que é outra função aqui do Excel, bastante útil para a gente, né, em que a gente tem dois parâmetros, marcando o primeiro que é o último, ponto de vírgula, e marca o segundo parâmetro, a série do X, fecha parênteses e dá o enter. Ele encontra exatamente o que nós queremos, olha aqui. Então, a reta Y vai ser o que? Y igual Y igual Aí a gente coloca o A, que é esse daqui, que é de uma regra 7 Mais Esse daqui Uau Perfeito Aqui X, né Então, o que temos aqui do Brax é a fórmula da reta Que essa aqui seria a famosa Reta E regressão Mas, pessoal, para complementar O que o exercício pede é isso, né Mas, para complementar nosso exercício Vamos aqui fazer a reta de regressão aqui no Excel, né Reta E regressão Perfeito Espectadura Olha aqui Seria igual Né Aqui Seria aqui, né É A Mas, bicho, explique A esse daqui Só que esse A ele tem que ficar constante, né A gente coloca Multiplica aqui o F4 Ele deixa constante Mais B Esse aqui também tem que ficar constante Marcou F4 Essa é a referência absoluta Vezes Vezes Né Hum Aí nós teremos aqui o novo item Que deu Aqui é o 80,5 Original Que deu 80,5 Que deu 80,5 Que foi 2,5 Que foi 3,5 Que foi 4,5 Então a gente Vamos ver aqui, né Quando é a equação E daria com esse resultado Perfeito Então vamos aqui Marcar aqui o 1 Olha Toda a faixa Para dar o gráfico No Excel E o ícone Nós colocamos aqui Um gráfico de expressão Um gráfico de expressão Com números Olha aqui Ele nos deu o gráfico de expressão Olha aqui Todo ele Em que A reta de regressão É esse mais avermelhado, né Uma reta E o ícone É a reta de regressão De dados originais Então a reta de regressão Foi isso Perfeito Pessoal Agora o que temos Para o momento Grave pela atenção Continue a avaliar O nosso canal E a mandar seus comentários Para que a gente possa melhorar Grave Para que a gente possa melhorar Para que a gente possa melhorar